Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou usar o aplicativo PixLab, então já tá aberto, tá? Quando ele abre fica desse jeito. Vamos deletar esse texto aqui na listeirinha, ok. Para o pessoal do YouTube que não estiver conseguindo ver a tela toda, aqui do lado tem um quadradinho, é só clicar que vocês vão conseguir visualizar, então eu já vou colocar aqui o tamanho aqui da folha para o tamanho A4, vou vir aqui nos três pontinhos, tamanho da imagem, 2480 por 3508, eu tô no aplicativo PixLab, mas quem preferir pode fazer no texto também, que é o mesmo procedimento. Ok, vou colocar o fundo branco, então vou vir aqui embaixo, ó, nos dois quadradinhos, cor, cor, cor branca, ok, já está resolvido e vou pegar já a minha arte que tá pronta, sinalzinho de mais galeria, vou pegar aqui, ó gente, o meu adesivo, tá? Ele também pode ser usado como painel ou como adesivo, então no vídeo anterior eu fiz essa arte e ensinei também como fazer um painel redondo, tá? Então nesse vídeo tem a arte que eu montei e também ensinei a fazer o painel redondo e vou deixar o link para vocês desse vídeo aqui embaixo na descrição. Cliquei e olha lá, gente, que lindinha que ficou, então serve, né, para painel, serve para adesivo, para enfeitar as lembrancinhas, né, e para o painel da sua festa. Agora aqui, ó gente, eu vou colocar, vamos ajustar o tamanho dentro da folha A4, né, então selecionei aqui a minha imagem, vou clicar nessa bolinha aqui do meio, porque é uma imagem, então é sempre bolinha do meio e vamos arrastar aqui para o lado, vamos clicar aqui, ó, em tamanho relativo e eu vou colocar aqui, gente, no 24%, 24%, ok, aí já vou acertando aqui, esse adesivo, gente, ele fica mais ou menos, é, quatro centímetros e meio, assim, o aro, né, o aro dele, quatro centímetros e meio, vai ter celular que vai estar com cinco centímetros, tá, então eu vou fazer uma, mais cópia deles aqui para a gente acertar, então selecionei, bolinha do meio azul, vamos procurar aqui copiar, copiar, fiz mais uma cópia e a gente vai acertando assim, ó, fazer mais uma cópia, eu quero colocar quatro cópias aqui na linha, né, então a gente acerta aqui primeiro, essa primeira linha, não aconselho a botar assim, gente, ó, um grudado no outro, porque na hora que você for cortar, vocês vão passar por cima do seu adesivo e vai ficar feio, tá, então, 24% no meu celular, eu já fiz, medi com a minha régua digital, deu quatro centímetros e meio aqui, cinco centímetros, vocês vão, vai ficar muito grudado um com o outro, tá, então aconselho a botar assim, bem afastadinho e o trabalho é só dessa primeira coluna, o restante é super fácil, procura, ó, alinhar certinho aqui, ó, aparecendo um pouco a folha branca e nas laterais também, e aqui, gente, dá esse espaço, tá, dá esse espaço, isso é importante para ter o espaço da tesoura, né, passar aqui sem danificar o seu, o seu adesivo, né, para ficar um trabalho perfeitinho, então, gente, 24%, no meu celular, deu quatro centímetros e meio, cinco centímetros, já fica um adesivo grudado no outro, e eu não aconselho, tá, se vocês quiserem fazer do tamanho de cinco centímetros, faz assim, ó, faz três, faz só com três, tá bom, aí, tudo bem, tá, deixa eu voltar aqui, pronto, já voltei, e agora vamos, vamos mesclar, que é para ficar super fácil, então, eu vou vir aqui, ó, nesses dois quadradinhos, vou mesclar as imagens, vou clicar nessa bolinha aqui de baixo, com os dois quadradinhos, ok, pronto, agora eu vou clicar nos dois quadradinhos de novo para fechar a janela, aí se tornou, olha lá, gente, uma imagem só, e é só fazer cópia, seleciona, bolinha do meio azul, copiar, fiz uma cópia, aí vai acertando aqui para baixo, copiar, copiar, e copiar, fiz, olha lá, cinco cópias, né, cinco carreirinhas, ó, não dá para colocar mais uma, senão vai ficar sem, não vai ter espaço para colocar, não sei que vocês façam adesivos menorzinhos aqui, aqui, tá, aí fica a critério de cada um, e agora para posicionar todos eles certinhos, eu vou selecionar um, vamos procurar posição relativa, aí clica aqui no meio, que aí ele vai centralizar, pronto, vou fazer a mesma coisa, posição aqui no meio, selecionei o de cima, posição relativa, clica aqui, ó, nesse daqui do meio, ok, ele vai ajustando, ó, seleciona aqui, posição relativa, aí clica nessa bolinha do meio, ok, e esse daqui, pronto, e tá feito, ó, tá pronto o nosso trabalhinho, tomando cuidado para não ir para o lado de fora, ó, para não cortar o seu adesivo, e esse espaço aqui de cima, vocês podem colocar o logotipo de vocês, ou adesivos pequenininhos, tá bom? Então, falta só salvar, vou clicar aqui, ó, nos três pontinhos, exportar a imagem, aí aqui a gente pode colocar aqui no, no muito alto, ou no ultra, e salvar na galeria, só fechar agora o aplicativo, e eu vou mostrar para vocês, lá na galeria, como ficou. E olha lá, gente, como ficou o nosso trabalhinho, e eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aula. Tchau!